Os trabalhos começaram cedo nessa segunda-feira. A estrutura já está sendo montada para a festa do povo do próximo sábado. Quem mora perto ou trabalha na região já confirmou presença no Balanço Geral nos bairros, o primeiro de 2024. Maravilha, bom demais. O caso que vai ser aqui, pertinho, vou vir sim. A festa vai ser no estacionamento da Assembleia Legislativa de Goiás, que fica no cruzamento da Avenida Enival Bueno com a Avenida Olinda, no Parque Los Andes, em Goiânia. Gustavo tem uma loja bem pertinho e está animado para sábado. Ajuda bastante o movimento, enche bastante o pessoal aqui na frente, então ajuda sim o comércio aqui na região todinha. Para agitar a galera, o Balanço Geral nos bairros vai contar com muita música boa. Tem ainda a prestação de serviço e os parceiros da Tectron, Vila Pop e o Caminhão do Hemocentro já confirmaram presença. Essa é a edição de número 154 do Balanço Geral nos bairros. O pessoal vai poder curtir muita música boa, prestação de serviço e olha, tem um sorteio de cinco superprêmios, um melhor que o outro. Tem um caminhão de prêmios da Irmão Soares, um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem Me Quer, show de prêmios da Nacional G3, um ano de compras grátis no supermercado Estatico e uma moto zero quilômetro da Record Goiás. Manda uma moto para nós, é a moto que nós queremos. Vai tentar? Vou tentar. Qualquer um é bom, né? Vai tentar ganhar? Sim, com certeza. Para concorrer, basta preencher os cupons e deixar em uma loja parceira. Também é possível tentar a sorte grande no dia da festa mesmo. Teremos urnas na Alego. E lembre-se, só ganha o prêmio quem estiver no local com o documento pessoal em mãos. Então anota aí, o Balanço Geral nos bairros é no próximo sábado, dia 27, a partir das 8 horas da manhã. Você é nosso convidado de honra. Tchau. 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 Tchau.